Música Vamos lá que o Emerson Santos tem mais uma super dica no Minuto Oferta, Minuto Oferta no ar com o Emerson Santos Música É comigo Márcio, eu estou aqui no show dos calçados, quem tem preço tem tudo Aqui no centro de Manaus, na Marechal Deodoro Porque aqui você encontra calçados pra família inteira O menor preço da cidade e a facilidade também no pagamento E todos os dias tem uma promoção especial pra você Não é isso Lucas, sapatilha tá na promoção Promoção, de 50 você vai pagar apenas 30 reais, sapatilha feminina Era de 50 por apenas 30 reais e tem vários modelos aqui, tamanhos Super confortável, lavável e você precisa comprar que tá barato demais Temos mais ofertas e promoções, dá um mampan aí, pega Rui Pra mostrar pros nossos telespectadores a quantidade e a variedade em calçados que você encontra aqui Atenção homens, nós temos o seu calçado aqui Calçado social, sapato social aqui de ótima qualidade De 112 agora com desconto você vai pagar apenas 78 a vista De 112 por 78 reais, super confortável e você é claro, encontra aqui aquilo que você tá procurando e precisando Calçados você sabe né, tem que ter aquele calçado preto, aquele marrom e tem que ter também E é comprar e aproveitar esse lançamento, não é isso Lucas? Sim, vários modelos, estilo cano longo infantil, com várias estampas, bem decorado, bem infantil mesmo Do jeito que a garotada gosta, na promoção de 100 agora você paga só 50 reais Pela metade do preço era 100 reais e agora só 50 reais Olha esse modelo aqui ó, olha que lindo pra você comprar pra sua filha, viu? Ah, como é o nome aí, Chey? Ah, da filha do nosso diretor de jornalismo, hein? Ah, olha só, olha só que lindo esse modelo aqui ó Olha só, é a cara dela, viu? É, você encontra toda a numeração também Olha só esses outros modelos aqui também Olha só que lindo esse modelo aqui E esse aqui também ó gente, de 100 reais por 50 reais E tem muito mais, tem muito mais promoções, ofertas, novidades Tá todo mundo comprando, aproveitando e economizando aqui na loja Show dos Calçados Quem tem preço tem tudo, facilidade no pagamento A maior quantidade em calçados você encontra aqui também E olha a novidade aí ó Tênis colegial, acabou de chegar na nossa loja De 70, já chegou na promoção De 70 você vai pagar 49 Pronto, de 70 por 49 reais 49 reais é pra você comprar Marina, beijo pra Marina Telespectadora menina do programa da comunidade Faz um convite aí pros nossos telespectadores Quero convidar você que quer economizar nessa volta às aulas Aulas que você quer comprar pro seu calçado toda garotada Pode vir aqui na Marechal De Odoro Aqui no Show dos Calçados Porque quem tem preço tem tudo É isso aí, volto contigo nos estúdios Márcia Porque aqui ó, é menor preço sim E é facilidade pra você comprar o calçado pra família inteira em um só lugar Porque Show dos Calçados Quem tem preço tem tudo Volto contigo nos estúdios Márcia Obrigada aí, Emerson Santos A gente vai fazer o nosso sorteio agora do cupom do agora São 100 reais Você compra o seu jornal, você compra o seu jornal, preenche o cupom e coloca nas urnas que estão espalhadas pela cidade Tem urna em todos os terminais Atenção, tem urnas em todos os terminais E nas principais lojas também da cidade Atenção, são 100 reais hoje, amanhã tem 500 Souspila papai Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Vou pegar agora Peguei, peguei, peguei Peguei Deixa eu mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai Atenção Atenção Daniel Lima Daniel Lima Pega aqui pra mim Daniel Lima Não, meu pai Eu fico ansiosa pra mostrar o negócio Da rua Começa aqui Rua o que? Pergano Daniel Lima Divas Concelos Rua Pergano Fica ligado aí no telefone Coletiva do estupro agora Olha, você que tem do outro lado São 12 horas e 30 minutos Aqui o outro tá doido aqui também Te chamando aqui Fecha em mim aqui, Carlinhos Fecha em mim A gente mostrou rapidamente pra você Que tem do outro lado A imagem de um homem que tinha estuprado Cinco crianças Vitor Gouveia foi lá conferir Traz os detalhes pra gente Bom dia, Márcia Bom dia a todos que estão assistindo aí O programa da comunidade Nós estamos aqui na DEPCA Que é a Delegação Especializada Em Proteção à Criança e ao Adolescente Onde foi apresentado um homem De 30 anos de idade Que é acusado de abusar de cinco crianças Que tem idade entre 4 e 10 anos de idade Márcia O mais absurdo disso tudo É que quatro dessas crianças Eram sobrinhas desse homem A identidade dele não vai ser divulgada Justamente para preservar a imagem Dessas crianças que são parentes dele Nós vamos conversar aqui com a Delegada Joyce Coelho Que é a especializada aqui da Delegacia Que vai explicar pra gente Como que eles chegaram nesse homem Como foram as investigações Até a prisão desse homem de 30 anos Bom dia, Delegada Bom dia As investigações iniciaram no mês de maio de 2018 A dificuldade foi que ele se evadiu do local Ficou foragido por muito tempo Após confirmar com a exotiva de todas as crianças E o número total de vítimas Cinco Representamos pela prisão dele E logramos êxito na operação hoje pela manhã Ao localizá-lo escondido numa kitnet no bairro Campos Salles Você tinha comentado aqui na coletiva Que ele já teria sofrido um tiro De traficantes do bairro Porque eles descobriram sobre esses abusos Conta pra gente mais um pouquinho É, apesar de não haver registro oficial desse fato Os familiares deles já haviam relatado Que supostos traficantes do bairro Alvorada Teriam descoberto essa prática Contra as crianças E teriam ficado revoltados E ele tomou um tiro que perfurou o pulmão E após isso ele fugiu e ficou se escondendo Passou por quatro locais E hoje foi localizado no Campos Salles Obrigado delegada O homem de 30 anos continua apreendido aqui na DEP Que ele vai passar por um interrogatório E após todos os trâmites Ele vai ser levado aí para o sistema prisional Aqui do Amazonas, Márcia Lás-Márcia Que absurdo, hein? Volto com você no estúdio Um absurdo, Vitor Gouveia A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade Você que tem doutorado amanhã tem mais Programa agora com muita premiação Muitas notícias Um beijo para você